Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Edinho RJ, eu tô passando aqui pra falar com você rapidinho, já que a nossa live costuma ser sempre às 21 horas, hoje a live vai ser um pouquinho mais tarde. A partir das 23 horas a gente tá aqui no ar pra conversar com você, tá bom? Eu tenho um compromisso agora, por isso eu não posso estar aqui às 9. Mas vou estar a partir das 23 horas aqui com você e conto com você aqui. Deixa seu like, se inscreva e seja membro do canal. Um forte abraço e até daqui a pouquinho. Valeu? Transcrição e Legendas Pedro Negri